Então fala aí pessoal, passando aqui rapidinho só pra avisar aqui este clipezinho, no caso este vídeozinho que foi totalmente editado, ele foi retirado da live que rolou hoje na Twitch, ok? Então caso você não queira perder as próximas aí, também trocar uma ideia e tudo mais, jogar junto, dá uma colada no link que está aí na descrição daquele followzinho gostoso, é isso aí, muito obrigado a todos e liguei com o vídeo. Cadê? Mano, veio com skin mesmo, velho, deixa eu ver se liguei. Caralho, veio! Mano, eu não acredito que eles botaram a skin que eu tanto queria, velho, peraí. Preciso ver isso. Meu Deus, caralho! Ah, mano, olha esse cabelo aqui, não ficou tão da hora, mano, mas a skin... Puta que pariu, eu sou obrigado a comprar, velho. Eu vou ter que comprar muito isso daqui, cara. É um pacote de células aqui, né, mano? Bora lá, bora lá, bora lá. Autorizar. Mano, se sobrar grana, eu compro aquela skin e ainda jogo com ela hoje, velho. Spy ainda grava um vídeo também. Será que eu tenho grana pra comprar mais um pacote de mil? Não, não tenho. Mas, peraí. Dá pra comprar de 500. E eu tenho 800. Vai dar pra comprar skin, caralho. 1.080 essa skin, cara. Muito obrigado, né, cara? Quem jogou muito Resident Evil 4, tem nem como, né, velho? Tem nem como, né? Bora! Joguei pouquíssimas vezes, velho. Sei lá, pra quem. Ele tá lá. Ei, meu nome é isso. Errou! Sabia que ia fazer isso, velho. Ué! Breguiça! O que foi? Bora, mano! Bora, 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 bora! Ai, caralho! Esqueci que vara aqui, mano. Aí é foda. Ah, sai fora. Não sei se é o melhor jeito de fazer o looping aqui. O que esse name está fazendo, velho? Acho que ele tá prendendo o killer ainda também, hein? O bom disso, cara, da atualização é que vai ter muita gente que ainda não jogou com ele. Principalmente o pessoal do console. Eu sabia que ia tentar varar assim, mano. Eu vou cair agora. Ah, não. Ainda tenho... Opa! Ai! Tá, vou sair daqui, vai. Essa sala aqui, que eu me lembro, ela é bem forte. Pode é que o Nemesis de Vaira tudo, meu parceiro. Eu preciso aprender os loopings desse mapa. Me dá uma palete. Por favor, uma palete, alguma coisa, velho. Meu Deus, cadê ele? Meu Deus, ele tá perdido. Ele tá mais perdido que eu. Ele tá em mim ainda. Ele tá em mim ainda, velho. Aqui tem uma palete boa. Pelo menos tinha, quando eu joguei a beta. Sai de mim? Sai de mim, nice. Não, não saiu não. Caralho, velho. Surpresa! Nossa, mano. Achei que ele tava vindo pelo outro lado. Vim ver que aqui tinha... Tinha uma parede. Uma... Uma passagem. Ih, lá vem ele. Caralho, ele me quer, velho. Mano, não. Ele quer eu, velho. Ele quer eu. Foda-se. Ele tá apaixonado, velho. Não! Céu da mãe de seu zumbi, velho. Cai. Aqui eu caí, velho. Errou! Ah, eu sabia que tu ia puxar esse tentáculo, velho. Errou! Calma, meu filho. Que isso, velho? Não. Errou! Calma, tu faz muito afobado, velho. Ele tá tentando vara... Acertou! Era isso que eu tava tentando fazer. Meu Deus, já era. Tunelado até a soca, velho. Já vou pra próxima tentada. Agora, pra ontem. Pra ontem. Todo mundo junto. Cadê o primeiro gerendim? Ok, o Kila já tem um corrupt. Corrupt, tudo trancado. Ok, é um wraith. Deixa eu pegar a janela, velho. Me fodeu. GG. Ok, temos esse loopingzinho aqui. Tá, se decide aí, mano. Não tenho Dead Hard. Não dá pra... Não dá pra querer fazer muita coisa. Aí... Tu tá lupando o que sabe, né, meu amigo? Quer pegar um Bloodlust assim? Pulei, hein? Vou pular agora, vou pular agora, vou pular agora. Agora eu vou pular, porque tu tá muito perto. Jogou bem. Melhor tu... Quebrar isso aí, velho. Janelinha God tá fechada. Aqui eu acho que eu caio, hein? Hum... Sem essa Palette God aqui também. Não tem nada pra mim aqui, velho. Ele vai rushar. Caraca, velho. Que variação é essa? Cadê o Lockerzinho? Nice. Quero tentar fazer uma jogadinha com ele, velho. Mano, e o bom desse perco é aquele infinito, velho. Vem, vem no pai. Isso, meu garoto. Bora. Deixa eu roubar essa Chase aqui. Pulei! Ah, tu vai sair de mim de novo? Ah, mano. Tá bom, vai. Ele saiu de mim. Entro aqui. Flashbangzinha dos Brothers. Nice. Certeza que ele vai vir aqui nesse gem, mano. Quero ver uns momentos legais pra poder tacar essa Flashbang aqui. Mano, vem. Cadê tu? Fazer um barulho aqui pra ele. Tomou. Vem. Isso, meu garoto. Vem no leão. Fecha e volte. Toma aqui, ó. Caralho, ele voltou, mano. Eu queria que ele tivesse vindo. Vou pular, hein. Pulei. Ah, agora tu não caiu, seu filha da mãe. Continua, ele continua. Ele veio por dentro. Ele veio por dentro de novo? Caraca, velho. Se decidir. Ah, Double Back lindo. Velho, caralho, mano. Linda, linda. Linda, jogou bem agora, cara. Eu achei que tu era rank mais alto. É assim que se joga de aquilo. Será que ele vem por fora? Caralho, velho. Eu vou fazer minha terceira Flashbang, cara. Se liga. Vou fazer mais uma Flashbang. Nice. Ah, tu não vai fazer isso. Seu filha da mãe. Toma! Ah, eu acho que não cegou. Cegou, cegou? Cegou pra caralho. Ah, mano, ele veio por dentro. Eu não tenho mais Palette aqui, não tem mais nada. Ele tá vindo por dentro de novo. Eu vou pular. Aqui, ó. Ah, não dá tempo. Noed é o programa. Caralho, mano. Deu muito bom essa Flashbang, cara. Pena que não tem mais Palette aqui. Não tem mais na check. Deu nice essa play aqui. Essa play aqui foi boa. Ela vai tentar, mano. Ela vai muito tentar. Eu não tenho DS. Mano! Ele vai querer vir em mim. Se ela tiver Unbreak, vai bom, mano. Se não, não tem como. Putz, ele vai pegar mais um, velho. Putz. Ah, por causa de um save, morreram duas pessoas. Não, peraí. Eu vou ser um corajoso aqui, cara. Peraí. Ele vai voltar lá? Ele vai voltar lá. Ele vai voltar lá. Vai pegar outra deitada. Eu tô ligado que ele vai. Não liga, mano. Eu não ligo. Se eles voltaram por mim, cara. Eu vou voltar por vocês. Foda que aquela mina que tá deitada já morre. Então, se ele enganchar, já era. Fora, meus manos. Ou ele vai deixar a deslugada pra ver se o pessoal é bobo de ir lá tentar levantar, tá ligado? Como tá a zona morta lá, não vale a pena. Ele ganchou agora. Olha, olha, não, olha, não. Olha, não, olha. Tô fudido. Tô fudido. Ainda não gastei essa pallet aqui. Pô. Será que ele continua? Nice. Caralho, mano. Como é que ele não me pegou ali, velho? Flash Bang God, cara. Tentar sair vivo, velho. Caralho, mas eu não gosto de fazer isso. Cara, se morrer também, eu tô machucado, velho. Ah, mano. Eu queria te salvar, velho. Ó, ele tá aqui. Ah, sai fora, mano. GG. Boa, salvaram ele. Nice, cara. Ele veio até aqui. Nice, 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 nice. Ah, não. O cara não salvou. Achei que ele tinha salvo. GG, mano. Partidinha boa. Partidinha boa. Boa. Tchau, tchau. 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 Fata. Fata. Tchau.